O programa Conexão de hoje está com Gabriel Mota, diretor e roteirista do filme Nós Montanha, que vai ser exibido e vai ter uma parte gravada aqui em Tapes, por isso a gente está acompanhando essa equipe neste domingo e o diretor vai conversar conosco e vai falar como teve a ideia de passar aqui por Tapes e como é o enredo e o roteiro também deste filme Nós Montanha. Tudo bem, Gabriel? Tudo bem, muito bom estar aqui em Tapes, eu já tinha vindo aqui algumas vezes porque eu tinha uns tios que moravam aqui até pouco tempo e desde que eu vim aqui visitei a Pinvest, visitei vários lugares da cidade, achei um lugar incrível, pensei, nossa, alguém tem que fazer um filme aqui Então estamos aí com uma equipe de Porto Alegre, um filme que foi rodado lá, foi rodado em Viamão também e agora a cena final vai ser rodada aqui em Tapes Explica para nós um pouco de como vai ser esse filme, o enredo, a história, dá uma sinopse aí para nós do filme Tá bom, é um filme sobre dois músicos irmãos que estão durante o filme compondo uma música e Tapes é um lugar inspirador para um deles A personagem vem para cá para compor essa música, traz o violão dela, senta na praia e eles tem uma conexão muito forte através da música e aí rolam certos conflitos aí que são resolvidos também a partir dessa conexão musical entre eles E aí Tapes entra em que parte nesse roteiro? Tapes é como um refúgio criativo para ela, eles estão compondo uma cidade e um lugar assim permite essa criatividade, dá uma florada Então ela como artista resolve ir para o campo, para a praia, para a floresta para conseguir elevar um pouco a mente e criar Fala um pouco sobre a tua carreira nessa parte de diretor, roteirista e um pouco também da tua equipe que está aqui em Tapes, que gera muita curiosidade do pessoal Bom, eu sou formado em cinema pela PUC de Porto Alegre, pela FAMEX, eu estou com seu colega Fiz um mestrado na Estônia, também na área cinematográfica e voltei para cá com o curta-metragem Kali, que estreou em Gramado dois anos atrás E desde então esse é o meu próximo curta Antes disso, nos últimos anos tenho trabalhado bastante com publicidade, com conteúdo para as mídias sociais E nós estamos com um pessoal aí também que está trabalhando bastante no mercado cinematográfico A Lívia Pascoal é diretora de foto Richard Tavares, diretor de arte Maurício Bispo, diretor de arte Tomás Borges, fação direto Um pessoal que trabalha bastante no mercado gaúcho e porto-alegrense Então um pessoal bem bacana E qual a expectativa para esse curta, festivais, onde tu pretende colocar ele, expectativa, previsão de lançamento Tem algo que já pode revelar para nós? Bom, nós vamos estar trabalhando nele até o fim do ano para fechar ele, né Depois dessa gravação, que é a última, a gente tem um processo de pós-produção E a partir disso a ideia é estrear ele em algum festival de categoria alta Então vamos ver aí como ele vai sair E no programa Conexão a gente vai justamente fazendo esse elo Assim que sair trailers e tiver mais alguns outros detalhes de cenas A gente vai colocando também na nossa programação no Facebook da Lagoa TV E nas redes sociais das pessoas aqui da região centro-sul do nosso estado Muito obrigado, Gabriel, bom filme Obrigado